Meus amigos, estamos de volta nesse terceiro bloco deste programa e, como sempre, vamos responder perguntas dos nossos telespectadores. Nós temos aqui uma pergunta muito interessante, mas que nós já explicamos aqui em outros programas que já fizemos, mas é sempre bom repetir. Tem aqui a pergunta seguinte, como fazer o culto no lar? O culto no lar é um programa espírita que as pessoas, para as famílias, onde a família se reúne para fazer um momento de enlevo espiritual. Um momento onde a família toda tem oportunidade de fazer preces e de pensar em outras coisas espirituais, a não ser o dia a dia, que hoje a vida está tão agitada e que, às vezes, nós nem pensamos nisso. Então, o culto no lar, a pessoa que me pergunta como ela deve fazer. Logicamente, como eu acabei de dizer, é o culto da família. Mas, se só existe o pai e a mãe, faz os dois. Tem casas onde as outras pessoas não são espíritas e só tem um espírita lá, só uma pessoa espírita. Eu conheço uma moça que ela é espírita, é a única. Os outros são católicos, mas ela faz o culto no lar dela. Ela pega a Bíblia, lê um capítulo, medita sobre aquele capítulo, faz as preces dela e depois fluidifica uma água e ela mesma toma. Meia hora é o tempo, primeira coisa, é o tempo que se deve ter um culto no lar. Trinta minutos, não mais que isso. Primeira coisa que você tem que fazer, escolher o dia e a hora. Porque é bom que o culto no lar seja sempre no mesmo dia e na mesma hora. Por exemplo, escolhe lá quinta-feira às 17 horas ou quinta-feira às 19 horas. Muito bem. É um compromisso que você vai fazer. Por que tem que ser de hora marcada e com compromisso? Porque o plano espiritual de seus familiares já desencarnados e mesmo dos amigos da sua família, eles vão ajudar neste culto. Eles vão participar. E você, marcando o dia e a hora, vai dar, propiciar para eles fazerem a agenda deles lá no plano espiritual para naquele dia, naquela hora, eles estarem com vocês aí, na sua casa, fazendo um culto no lar. Essa é a primeira coisa que tem que fazer, escolher dia e hora. Segunda, antes de começar, se você quiser, põe uma música suave. Hoje está tão fácil com o celular, bota uma música clássica, bem suave. E neste momento, faça uma prece de abertura, pedindo a Jesus proteção para aquela família naquele momento. Ou para você só, ou para você e sua esposa, ou para você e seu filho. Para quantas pessoas estiverem ali, se tiver algum convidado na hora da família estar reunida, às vezes é a família toda que reúne. Mas chega uma visita, convida a visita para participar, ela vai ficar satisfeita. Mas não deixem de fazer por causa da visita. Se a visita chegou, ela convida para participar. Ela não quer, então, se expande, é meia hora que nós vamos bater papo, conversar. É só enquanto nós fazemos um culto no lar, que nós temos o compromisso de fazer esse culto na hora certa. Pronto. Faça uma prece de abertura. Feita essa prece de abertura, que pode ser um Pai Nosso, um Pai Nosso, uma Ave Maria, pode ser o melhor mesmo, é uma prece que você inventa na hora, porque nasce no próprio coração. Essa é que é a melhor prece. Depois de feita a prece, você faz uma leitura da Bíblia, no Novo Testamento, por exemplo. Uma leitura lá de um pedaço, um pedaço curto. Se você não quiser usar a Bíblia, usa o livro Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo. Use o livro dos Espíritos. Tem várias perguntas, você abre aleatoriamente, leia ali. Qualquer livro construtivo, religioso, não precisa ser livro Espírito também, não, pode ser qualquer livro. Leia e medite e comente, se tiver mais de uma pessoa, comente aquilo que foi lido rapidamente. Lembre que a duração do curso é 30 minutos, então seja rápido. Depois de feita a abertura com a prece, lê, depois de lido o Evangelho ou algum livro, depois de feita o comentário, feita uma discussão rápida, você reserve um final para fluidificar a água. Você deve colocar um pouco d'água num copo, em frente a cada pessoa participante da mesa, ali onde você está fazendo a reunião, e peça a espiritualidade para fluidificar essa água, transformando-a em remédio para cada um. Cada um sabe do que precisa. E depois de encerrada com a prece final, todos bebem essa água. A prece final também tem que ser curta. Então, o culto no lar consiste nisso, numa coisa muito simples. Marcar o dia e hora, fazer uma prece de abertura, ler um capítulo da Bíblia, Novo Testamento ou de algum livro construtivo, discutir o que foi lido rapidamente, fazer a prece final e fluidificar a água. e beber. É muito simples, cinco passos apenas. Então, eu espero ter respondido essa pergunta. Outra pergunta. Os espíritas observam o dia de finados? Não, não como as outras religiões. Nós espíritas achamos que o dia de homenagem aos mortos é todo dia. Quem não gosta de ser lembrado? Se nós lembramos, lembrarmos dos nossos antepassados, quanto mais dias nós lembrar dele, quanto mais vezes nós fizermos essa lembrança, melhor. mais satisfeito ele vai ficar. Nós não ficamos satisfeitos de ser lembrado por outras pessoas? Ficamos. As pessoas que desencarnam também ficam. E quando a gente lembra da pessoa, a gente está evocando essa pessoa para próximo da gente, para perto da gente. O dia de finados foi constituído para as pessoas lembrarem do morto e ir no cemitério. Mas é um lugar muito ruim para você marcar encontro com seus antepassados no cemitério. Logo no cemitério, marque esse encontro na sua casa, onde você possa fazer uma prece para ele, onde você tenha uma lembrança dele. Ou marque um encontro em uma igreja, por exemplo, ou num parque de árvores, num lugar prazível, ou mesmo numa praça pública, num banco de jardim. Lembre dos seus pais, de sua mãe, de seus filhos, dos seus avós já falecidos. Eles vêm e façam uma prece para eles ali. Você pode ir fazer no final? Pode também, mas... É bem, eu não faria. Se eu tivesse que chamar algum parente para eu fazer uma oração, uma prece para ele, eu ia caçar um lugar menos tétrico, menos que remonta tristeza. Eu ia procurar um lugar mais alegre para chamá-los para o meu convívio. E assim, meus amigos, nós encerramos mais este programa Colunas de Luz. Vamos pedir ao Pai do Céu, Deus, que em nome de Jesus, através de seus mensageiros, derrame muita luz e muita paz sobre todos nós. até o próximo programa. Até o próximo programa.